Moradia digna, este é o anseio de todas as famílias. O PMDB já mostrou o que sabe fazer. Aqui está o Prozamin, mais de 30 mil moradias para quem precisar. Como deputado estadual, vou fazer emendas ao orçamento para diminuir o déficit habitacional do nosso estado. Vote Marcel Alexandre, 15144, deputado estadual, Praciano, 131, senador, e Eduardo Braga, 15, o nosso governador.